E olha, quem deu bom dia hoje para o governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa, foi a Polícia Federal. Isso mesmo, Wanderlei Barbosa, que é do Republicanos, acordou sendo alvo de mandado de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal que está investigando desvio de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19. São 42 mandados de busca e apreensão lá em Tocantins, a operação se chama FAMIS-19 e, como eu disse, o objetivo é investigar crimes relacionados ao desvio de recursos públicos destinados ao combate da Covid-19, que seriam utilizados para o pagamento a empresas contratadas para o fornecimento de cestas básicas. Além do governador Wanderlei Barbosa, também são alvo da operação a primeira-dama, Karine Soteiro, e os filhos do governador, o deputado Léo Barbosa, também do Republicanos, e Harrison Castro. Como era esse esquema? Qual era esse esquema que está sendo investigado? Segundo a Polícia Federal, esse esquema aconteceu entre 2020 e 2021. Empresas eram contratadas para fornecer cestas básicas, eram empresas que já eram escolhidas, elas recebiam o dinheiro para poder fornecer as cestas, mas não entregavam todo o material aos quais elas foram contratadas. Ou seja, aí havia esse desvio, segundo a Polícia Federal. Esse aqui que você está vendo é o governador Wanderlei Barbosa. A gente vai acompanhar durante todo o dia essa operação. Mais informações aqui no metrópolis.com.